Bom dia, hoje é 20 de janeiro, dia de herói nacional e também sinalado para a morte de nosso maior herói, Amílca Cabral, pai de independência de Guiné e Cabo Verde. E nesse dia tão especial que está celebrado Lutas e Conquista, eu também deixo a nós com mais nova música de Gada Lomba, com participação de SOS Mucho, com o tema Pelo Menos. Bom dia Cabo Verde e uma boa escuta. Sofrimento é parte de seus paisagens, uns amor com o tempo, vindo o novo amanhecer. Pelo menos, por uma pele que é esse que não está julgando, que não julga, 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 que não julga. Alves não te rir, alves não te chorar, alves me comi, não te xin te llorar, alves pali, pali te atorar, alves feliz, alves não te anoyar, Um está amado, outro está odiado, um está difamado, outro está ilugado, uns quer cariciado, outros quer machucado, uns quer protegeu, outros quer batucado, tem quem quer beijado e abraçado, tem quem nem pintado de ouro, quer que odiau, It's okay, desculpe, quem que está odiado, quem que está odiado. Publicidade, que aquele meco dizê, que tem que pintar cabelo marreno, para modinho de ano a condizê, que ele mesmo pegue que tem e marca onde tinha chulê, na casa minha renalda tem uns é que uns é zé, respeite a alma do maru, ser mora bom me, cocer mora no flaro. Cheio de objetivo, cunha papo reto, mantém assertivo, nenha canto quieto, gameste de incentivo, que pandeu respeito, recebo o cu irrecetivo, de fundo dinha pedo. Tem diferença entre amigos e colega, tem uns que brigam, tu está odiando na bodega, exército no caminho de adega, tem desaparecido, mas as pinhas escorrega, cojulga ninguém, passei a aparência, o que não tem igual, é nos diferença, podendo um homem, sentença, vamos ser crença. Peno menos, darei coração, e mesmo que que te ouça, morirei os paquesco. Sofrimento, repartir-se as paisagens, os amargo tempo, vindo ao novo amanhecer, pelo menos, bonapeliquez, que não está julgando tchau, que não julgando tchau, que é julgando tchau. Se bota mal, dela flora enquanto é policial, homina gel, enquanto é policial, amor real, que te esconde momento de ela, nem momento de dela. Dela um abraço forte mostre-la, canto bota mal, que eu espero aqui, é bem pochim, tal não fijão, que as lágrimas corcudilho, para ver se correm o nebidão, ninguém gasta amigo, amizade e cifrão, nunca está gostando, mas, com o nosso coração, gosta e gosta é com o dedo, sabe direito, quem que o dá, brilho, segredo. Amizade está veneno, falcindade lhe que creram, mundo está, tudo armado, felicidade, padronizaram, sucesso, lhe programaram, processo, todo o desenharam. Que confunde movimento com progresso, nem fama com sucesso, acredita no processo, acredita no processo, que acredita, se flamou, que te consiga em manhã, se fracasso, cariba, ainda está fim de bufão, como o foco lá na tua puzinha, pisa nalguém, sem pisa ninguém, porque até perdi nada, se tudo alguém ganha, nunca até ganha nada, se tudo alguém perde. Pelo menos, darei coração, e mesmo que gasteu, ser morirá os paquesque, sofrimento, é parte se as paisagens, o amor com o tempo, vindo o novo amanhecer. Pelo menos, darei coração, e mesmo que gasteu, ser morirá os paquesque, sofrimento, é parte se as paisagens, e mesmo que o tempo, vindo o novo amanhecer. Pelo menos, vonapelic... vonapelic...